Olá, Inês Eiro do Brasil, tudo bem? Eu tenho uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio para resolver com você. E essa questão, ela é uma propaganda, um cartaz de propaganda em que ele aparece aí um tênis, né, do seu lado esquerdo e do lado ele diz o seguinte, vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação, afinal de contas a gente só entende a situação do outro quando a gente vivencia isso, ou seja, o calçar os sapatos aí é viver, né, vivenciar, é andar junto com o outro a situação dele. Vamos para a questão? Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliada ao texto verbal tem o objetivo de alternativa A, criticar as difíceis condições de vida dos refugiados. Não, lembrar que quando a gente vai fazer uma questão, seja ela do Enem, qualquer vestibular, a gente tem que respeitar o suporte. Por mais que você tenha, e você tem, sim, um domínio de mundo, saber o que o mundo tem e você sabe que as condições dos refugiados não são condições fáceis, mas isso não está proposto no texto, tá certo? Então no nosso texto ele não fala sobre esse assunto, tudo bem? Por isso que essa alternativa está falsa. Alternativa B, revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados. Apesar do tênis estar bem gasto aí, a nossa informação ela é importante e ela está do nosso lado direito, que é o texto, vamos calçar os sapatos dos refugiados. Então essa alternativa também está falsa. Alternativa C, incentivar a campanha de doações para os refugiados. Ele não está falando de doação aqui, ele está pedindo para que a gente dê o primeiro passo e entenda a situação deles. Quando a gente entender, aí sim, por que não ajudá-los, tá certo? Por que não fazer uma campanha para ajudar e doar alguma coisa? Mas o primeiro passo, respeitando o que o suposto está dizendo, é entender a situação dos refugiados. Por isso que essa alternativa está falsa. Alternativa D, denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados. Não é isso a proposta da campanha desse cartaz, tá certo? Ou seja, denunciar a situação de carência, eles podem até estar carentes, devem estar carentes, mas a ideia não é denunciar, é calçar, é vivenciar. Afinal de contas, a gente só entende a situação do outro quando a gente passa por ela, quando a gente, de alguma forma, vivencia junto dele. E a alternativa E, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Ou seja, como é que a gente comprova isso? Vamos calçar os sapatos dos refugiados. Faça a adesão, calça os sapatos junto com eles. E esse sapato aí é saber como é que eles vivenciam, como é que eles vivem, tá certo? Então a alternativa E é a alternativa correta dessa questão. Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima!